Valet lançou a EP intitulada Aperitivo. Depois do lançamento, reações não demoraram a chegar. Reações de pessoas famosas, como de pessoas anônimas. Dessas reações, muitas são surpreendentes. Algumas curiosas, mas todas elas são reações e devemos respeitá-las. Vamos então pela primeira reação que doar. O Red Nelton, o homem que escreveu então na sua conta. Poesia de Valet é extraordinária. Até os esse anos aí perde a profundidade. Hoje o hip-hop acordou mais saudável. Escreveu então o rainho, CEO da Yeba Entertainment. Quem não esperou também, quem não ficou para trás, foi o Flash Squad, CEO da RLPL. Que escreveu o seguinte na sua conta do Twitter. Não conheço alguém que escreve melhor que Valet. A música que homenageia os outros, Bola de Ouro, é divinal. Estava arrepiado e emocionado ao ouvir esta música. Vi quase todos mencionados a jogar. Escreveu o Flash Squad na sua conta do Twitter. Depois desse comentário, dessas reações da Bola de Ouro, como do Flash Squad, um dos rappers então que não ficou por trás, foi nada mais, nada menos. Que Dempsey, depois de ouvir a Bola de Ouro, fez uma mini crítica dizendo, Jorge Waiá é o único jogador africano que conseguiu ganhar a Bola de Ouro. Ou seja, foi o melhor jogador do mundo na sua época. Que Dempsey não parou por aí. E acrescentou, dizendo sobre isso, ninguém quer falar. Até se assim for, o Pula não bate pau. O que Dempsey quis falar com isso, ninguém sabe. Só ele mesmo sabe o que falou, o que ouviu. Por isso, são comentários, são reações com relação ao lançamento da EP intitulada Aperitivo de Valete. Depois desse comentário, as opiniões ficaram divididas. Houve quem disse que Dempsey tem muita dor, visto que sempre se inspirou no Valete. Para quem tem dúvida, por favor que escuta a música Revelação de Valete e depois curte Verdades Divinas de Dempsey. Vamos lá nas reações. Consoante ainda essa música Bola de Ouro. Não é da EP. Só a Bola de Ouro já trouxe muitos aleris. Outros dizem que a música Bola de Ouro não se trata exatamente só dos vencedores. Até porque há muitos jogadores que venceram e não foram mencionados. Assim como os jogadores que nunca venceram a Bola de Ouro e foram mencionados. Como Kylian Mbappé, Edlin Arland. Esses jogadores nunca venceram a Bola de Ouro e foram mencionados. Esse foi o comentário de um dos fãs. Depois do post do Kid Dempsey, com relação à música Bola de Ouro. Houve ainda quem disse, se Valete falasse de jogadores como Jorge Waiá, Sadio Mané, Samuel Eto'o, Patrick Mbomar e muitos outros jogadores africanos, seria a cereja no topo do bolo da EP Aperitivos de Valete. Rebateu assim um outro fã. Seguindo então na senda das reações, vimos a reação de um dos fãs que disse, Essa EP é um luxo, aos ouvidos, obra-prima. Já vejo Valete a ser convidado na gala da premiação da FIFA. Faça o tema Bola de Ouro. Vips é uma homenagem da old school. Valete é simplesmente gênio. Não ficamos então por aqui com as reações que colhemos. Segundo muitos, esperavam o comentário de quase todos, ou reações de muitos. Mas eles queriam simplesmente a reação de um dos rapes, que também não se calou. E na sua conta, ele postou, todo mundo conhece quem é ele, Azagiri. Azagiri então postou na sua conta, se tinha um rei, vire já por tua cabeça. Ele é o último sensei e ninguém sabe o que vem. Após o aperitivo, já vejo muitos a debaterem-se com a entrada. Nem quero pensar no prato principal, disse então Azagiri. Ele que não se calou, Azagiri foi mais longe, dizendo. Que se crie microfone de ouro, porque o mestre exige. E não precisa provar nada a ninguém. Quem o faz, segue a sua lei. Nós, os sauditas, só podemos testemunhar o brilho da sua glória. Terminou então dizendo, parabéns professor. Para quem não sabe, quando Azagiri disse que ele, o falete, é o último sensei. Sensei significa aquele que ensina, baseando na característica da idade e experiência. A palavra refere-se a um instrutor, ou seja, o professor. Pode ser chamado de sensei. A palavra tem conotação de respeito. Isso então, na sua reação, Azagiri mostrou mais uma vez o respeito e admiração que tem pelo valete. Por isso, chamou-lhe também de sensei. Assim como na sua música, a lenda, o valete também faz referência. Se chegou até aqui, mano. Muito obrigado. É porque gostou das notícias. Não nos deixe na mão. Se inscreva no canal. Vai lá no comentário. Manda tua sugestão. Nós estamos aqui para satisfazer você. Muito obrigado.